oi amigo não esquece de curtir o vídeo e inscrever no canal mas só mais 5 minutinhos, mas deixa vai, vai, vai eu não sei se eu saio da cama, se eu vivo, se eu saio, se eu fico eu veria mesmo era dormir mais um pouquinho ai, melhor sair né uau hello ai como eu amo meus brinquedinhos uau 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 i wa É pra subir isso aqui? Isso aqui é pra ser uma escada? Eu... Não sei se eu quero subir isso aqui não Tem alguma coisa muito gostosa Cheirada aqui embaixo Será que não tem nenhum atalho? Ai, que cheirinho bom Que viajante lá embaixo E aí, eu quero saber mais E aí, eu quero saber mais E aí, eu vou ver já Eu vou lá, Roki E aí Vamos lá, vamos lá. Hum, o que será que tem lá embaixo? Ai, eu quero lá. Oh, não. Será que essas estrelinhas são de comer? Não, eu tô com fome. Oh, produção, vocês têm certeza que isso aqui é uma escada, produção? Oh, o cheirinho aí embaixo é tão bom. Vamos subir um trem desse aí pra mim, oh, produção. Hum, tá bom, já que não tem jeito, vamos subir essa escada aqui. Hum, eu tenho que passar a escola. Ah, eu tô sentindo que tem alguma coisa muito legal aqui. Hum, piscina, adoro. Hum, piscina. Tchau! Tá bom! Agora já pode acabar o labirinto! Posso ficar aqui na piscina que é tão gostoso! Eu amo piscinas! Adeu, Nono! Adeu, Nono! Adeee! Acho! Hum, tá bom então! Vamos continuar! Ai, ai! Tô sentindo o cheiro de alguma coisa bem gostosa! Uh! Achei! Como chama esse negócio aqui, cangorra? Eu gostei dessa brincadeira aqui! É bem legal! Essa cangorra aqui, ela fica subindo e descendo, subindo e descendo... Vou passar de um lado pro outro e vou ficar assim no dia inteiro! Aí, ó! Enquanto você não se inscrever no canal, eu não saio daqui! Tchau! Tchau, tchau! Hum, olha só! O abirinto dentro do abirinto! Hmm... Vocês pensam que me enganam! Olha que legal Eu posso passar por cima também Tem mais coisa nesse labirinto Vamos lá ver Olha só, eu estou aqui na cortina vermelha Agora que eu passei a vermelha Eu tenho uma cortina amarela Amarela Gente, olha que legal O que será que é isso? Ah, achei uma árvore vermelha Será que isso é uma árvore? Não sei, mas está gostoso Olha, tem um negócio aqui Laranja também Esse lugar aqui está muito bagunçado Ai, ai, ai Precisa arrumar isso aqui Gente, o que é isso? É uma ponte? Tem água embaixo? Ou é uma piscina? Hum, uma piscina diferente? Ah, eu vou entrar aqui para ver Pessoal, acho que eu fiquei presa aqui Alguém me ajuda? Ajuda! Eu preciso encontrar um gente Eu preciso encontrar um gente Eu quis escapar de daqui Ufa, olha só um dado vermelho Olha, tem verde aqui também Eu adoro verde Hum, também tem um azul Da cor da piscina Tem dois atos amarelos Ó, agora vou passar esse negócio aqui Esse é tubo É rosa Olha só um tubo rosa Agora também tem um amarelo Hum, que interessante Hum, achei aqui um vermelho e um naranja Olha, olha Ó, produção Esqueceram de deixar o queijo aqui Deixaram só o ralador, hein Que mancada Será que tem presente nessas caixinhas? Tem uma, duas, três, quatro, cinco caixinhas Hum, será que tem presente? Ah, difícil de abrir Não tô conseguindo não Acho que não tem nada aqui não, hein E aí, tudo bom? E finalmente joguei no meu jardim Olha quantas flores Que lindo esse jardim Uhul E quantas flores cheirosas nesse jardim Muito bom Que delícia Eu quero voltar pra piscina Vou voltar pra piscina Piscina, piscina Piscina, 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 piscina Eu vou voltar pra piscina, piscina Eu vou voltar pra piscina, pra piscina Vou voltar pra piscina, wou-hou Piscina, tô chegando Piscininha, gostosinha, piscininha, wou-hou Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação E curtir esse vídeo, hein Assim eu vou poder fazer mais vídeos pra você Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau